Tem Péricles de Souza com vocês aqui no Jota Minas. Foi encontrada, pessoal, a menina de 6 anos de idade que estava desaparecida desde dezembro do ano passado. Foi por meio de uma denúncia anônima que a polícia localizou a criança de Uberaba. Ela foi encontrada na companhia de vinha da mãe e da avó materna em uma barraca em São Tomé das Letras, no sul de Minas. Uma equipe daquela delegacia compareceu ao local e encontrou de fato a menina, na companhia da mãe e da avó materna, aparentemente morando numa barraca. Mas ela está bem de saúde e todos foram conduzidos à delegacia de polícia com a participação da assistência social lá da cidade. E a menina, após esse atendimento inicial e prestar as informações necessárias, foi entregue e devolvida à mãe. Porque não há um mandato de busca e apreensão em desfavor dessa menina. O conselho tutelar, a assistência social lá de São Tomé das Letras, não identificou nenhum risco iminente à saúde dela nesse primeiro momento. Nós aqui em Uberaba temos um inquérito policial instaurado para apurar as circunstâncias desse desaparecimento, que ele agora já foi encontrado, já foi solucionado. Mas para apurar as circunstâncias e se houve risco à menina ou não. Mas para apurar as circunstâncias e se houve risco à menina,